ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência na Zona Sul faz polícia deflagrar operação de combate ao tráfico de drogas. Incêndio destrói casa no centro da capital e a suspeita de que tenha sido criminoso. Cadeia pública passa por nova revista para evitar fugas. TRE aguarda comunicado no Tribunal Superior Eleitoral para definir novas eleições. Caçação repercute na Assembleia e sucessor de Melo evita fazer planos. E a gente mostra quem são os possíveis candidatos para o mandato tampão. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. O governador José Melo, caçado pelo TSE, deve continuar no cargo até semana que vem. É que o TRE do Amazonas ainda não foi comunicado oficialmente sobre a caçação. Em entrevista coletiva, o desembargador Iedo Simões, presidente do TRE do Amazonas, disse que ainda não foi comunicado oficialmente sobre a caçação pelo TSE. O presidente do TRE do Amazonas agora aguarda o comunicado oficial do presidente do TSE sobre a caçação do mandato do governador José Melo. A partir daí, começa a organização das novas eleições para governo no estado do Amazonas. Só depois do comunicado oficial é que o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Davi Almeida, deve assumir interinamente o cargo de governador. Com a decisão, o TRE terá cerca de 90 dias para organizar novas eleições, com custos que devem girar em torno de 17 milhões de reais. Processos licitatórios, deslocamento de Força Federal e da PM, além do transporte de urnas eletrônicas, estão incluídos no orçamento. Que a eleição aconteça no primeiro domingo do mês, certo? Aí que houve até uma notícia do secretário judicial dizendo que seria dia 6. É uma boa data, 6 de agosto. Mas nós não temos ainda definido. Pode ser até que seja no mês de julho, que eu acho que não daria tempo também. O mais provável seria agosto ou no primeiro domingo de setembro. O desembargador disse ainda que é possível que tenhamos segundo turno. E já há especulações de possíveis candidatos. Nos bastidores circulam os nomes do senador Eduardo Braga, do vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, ambos do PMDB, do advogado Marcelo Ramos, do PR, do deputado estadual José Ricardo, do PT, e ainda do ex-governador Amazonino Mendes, do PDT. Nesta eleição, mesmo quem não fez a biometria vai poder votar. Mas o cadastro biométrico continua sendo feito em todo o Estado. Com a mudança da lei eleitoral, esta será a primeira eleição suplementar para governo na história política do país. Hoje, na sede do governo, a movimentação foi grande. Governador José Melo reuniu com o secretariado e também com o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Melo pode recorrer da decisão do TSE, mas deve aguardar esse novo julgamento fora do cargo. O efeito suspensivo ele possa conseguir com uma cautelar, mas aí vai depender muito do ministro do Supremo Tribunal Federal que vai receber essa cautelar e vai determinar se tem efeito suspensivo ou não. Se não tiver, o governador está fora do processo político e terá oito anos, inclusive, de ineligibilidade. E hoje, a movimentação foi grande na Assembleia Legislativa. O futuro sucessor de Melo, o deputado Davi Almeida, evita planos, mas cabe a ele convocar as eleições diretas. Uma movimentação intensa na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira. A expectativa é em torno do deputado estadual e presidente da Assembleia, Davi Almeida, que deve assumir o governo do Estado com a cassação de José Melo. Foi algo muito novo, que ninguém esperava, ninguém trabalhou para isso. O grupo, ninguém queria isso. E acreditamos que a decisão da Justiça tem que ser cumprida. Então, é aguardar os desdobramentos, o desenrolar, para poder tomar algumas decisões e até fazer algumas colocações. Davi Almeida disse que teve o encontro na manhã de hoje com o ainda governador José Melo, mas não revelou muito o conteúdo da conversa. Neste encontro, estavam outros governadores da região norte. Conversei com o governador hoje pela manhã, ele continua governador até a publicação do acordo. Eu vou logo dar informações para vocês. Tem acordos que demoram para ser publicados um mês, dois meses, três meses. E na minha concepção, o governador foi eleito para cumprir até o final do seu mandato. Mas existem outros acordos que precisam ser publicados mais rápido. E eu... O vice-presidente da Assembleia, deputado Abdala Fraschi, do PTN, deve assumir na próxima semana a presidência da Casa. Ele falou que irá manter os projetos que vinham sendo tocados pelo deputado Davi Almeida. A partir do momento que efetivamente essa documentação chegar aqui, a gente vai assumir, mas vamos continuar o trabalho da mesma forma como o deputado Davi vinha fazendo, já que a gente faz parte da mesa diretora junto com ele. E já teve parlamentar prevendo futuros candidatos ao governo. Eu vou lutar para que seja mantida a vontade do povo do Amazonas, que é de fazer com que o Eduardo fique no lugar que o povo lhe colocou. Se ele disputar eleição, eu vou lutar para que ele perca de novo. Alessandra Campelo, do PMDB, disse que apoia o que for decidido pela Justiça. Quando perguntada se viria como vice de um candidato, ela desconversou, mas não descartou a possibilidade. O meu nome não foi discutido, na verdade a gente ainda não discutiu nomes no partido, mas obviamente que eu estou sempre à disposição do meu partido. Mas eu pretendo, nesse primeiro momento, a minha intenção é, enquanto deputada, ajudar o governador que vai assumir a gente tentar colocar o Amazonas aí no caminho de volta do desenvolvimento e do equilíbrio econômico e social. E hoje a polícia e o corpo de bombeiros fizeram buscas em uma área de mata do Viver Melhor, na Zona Norte, um local apontado como um cemitério clandestino. Homens do corpo de bombeiros e do canil da polícia militar, com a ajuda de um canfarejador, percorreram essa área de mata. A polícia chegou até o local depois de prender quatro traficantes do Viver Melhor. Nós temos uma investigação que já tem alguns meses, né? Tem um corpo desaparecido desde dezembro. E durante essa semana a Delegacia de Homicídio cumpriu alguns mandatos de prisão, das possíveis pessoas que teriam participado desse homicídio. E eles não relataram de fato que esse era o local onde eram enterradas pessoas. Na verdade, eram torturadas, mortas e enterradas aí mesmo. Três locais foram escavados pelos bombeiros, mas nenhum corpo foi encontrado. Daqui a pouco, cadeia pública passa por nova revista. E ainda, a polícia faz operação na Zona Sul para combater a violência e o tráfico de drogas. É já, já! Tchau! Tchau! Tchau!